Só mesmo então Caralho na direita Quebrou 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 Olha, o cara tá com a força Quebrou de Deus Cuidado dedão Cuidado aí cês vai, cê vem Foi aí que isso não Essa aqui meu filho é pra queimar Tá foda Tá foda Jesus querido, menino, menino Tem dois tirões lá de baixo Olha lá Cerca lá A foto que tem na minha vida É a foto de Sansão É até cansada Esse Sansão que cê sabia disso Quebrou outro pedaço também Não pode brincar com ele Não pode nada Rapazinho meio forte Acho que é rapaz Cê já tá meio quebrado também né Cê já tá encolhendo a merda aqui Tô encolhendo Eu não gosto disso não Eu agora tenho que ficar só filmando esses meninos E depois bater em palma pra isso O que que cê quer, zé? O que que cê quer, zé? Ô, humã Ô, humã, 2